Ele fez mais um? Aham Bolaço, véi Foi tipo que nem o primeiro, véi Só uma patada no ângulo O goleiro ainda tentou pegar ali, mas não deu Ah, mas essa França aí, mano O time tá muito bom Ah, vai dar trabalho, véi Aham 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?